Música Meus queridos amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Varanda. E hoje o nosso vídeo está a coisa mais lindona. Sabe por quê? Porque ele vai envolver flores de planta. Principalmente para você que está com dificuldade enorme, já está com aquela planta lá no quintal de casa ou na varanda, que já está há anos e anos sem flores e já está batendo a cabeça. Fica com a gente até o finalzinho, porque eu quero te dar uma adubação hoje, mais que especial, sem você gastar um tostão. E além de tudo, vai fazer a explosão de flores nessa tua planta de forma natural. Fica com a gente até o final para você entender sobre isso. Inclusive, por ser recentemente uma adubação de floração com um adubo chamado NPK, NPK 4148. Mas muita gente comentou, Victor, eu não tenho esse adubo disponível na minha cidade. Eu preciso de um adubo natural, grátis, que eu não gaste tanto dinheiro, porque eu estou sem man nesses últimos dias para comprar adubo. Então, para você que está sem dinheiro para comprar adubo, presta atenção nessa adubação que eu vou te mostrar agora. Olha só, gente, essas minhas plantas. Olha que coisa mais linda. Toda florida. Mas o amor que interessa aqui é a adubação. A nossa arma secreta para fazer esse adubo é esse aqui. Corre na cozinha de casa e simplesmente pega arroz cru. Tanto faz o tipo de arroz, branco, parborizado. Sempre bato nessa tecla que o arroz é excelente para fazer floreio, porque ele é super rico em nutrientes e vitaminas. Pega uma totalidade mais ou menos de 100 gramas, um copinho de arroz. Corre, pega o liquidificador. Despeja esse arroz no liquidificador. E aí você pega correndo 12 litros de água, preferência água sem cloro. Coloca no liquidificador. E vamos bater mais ou menos 2 minutinhos. Pronto, gente. Batidos os 2 minutinhos, vai ficar desse jeitinho aqui. O que a gente vai fazer agora? Pega aquele mesmo recipiente com a garrafa pet. Da cozinha você já traz uma peneira, porque a gente tem que peneirar essa solução aqui, porque não pode cair arroz no momento que você for jogar na planta, porque pode gerar fungos e acaba matando. Lembrando que o arroz, eu sempre bato nessa tecla que ele é rico em vitaminas, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, tudo que a tua planta está precisando para floreir, para dar um gás, ou simplesmente aquele adubo que você ia comprar caro na floricultura para fazer floreir. Eu te apresento a melhor forma que existe, sem você gastar um real. O que sobrou, você pode fazer o arroz normalmente, tá bom? Pega esse líquido, corre naquela tua planta, que já está com aquela dificuldade enorme, de floreir e molha. De sete em sete dias, você vai fazer essa aplicação na tua planta, para ela ficar bonita, floreir, de uma forma natural. E lembrando que em qualquer tipo de planta, qualquer planta, desde orquídea, antúrio, lido da paz, azaleia, violeta, gérbera, qualquer tipo de planta você pode estar fazendo essa aplicação, que você vai ter um resultado bacana, ou simplesmente de uma forma orgânica. Victor, mas eu estou com uma planta que já tem dois anos que não está florindo, já tentei de tudo. Faça essa adubação e aplica duas a três vezes por semana, tá bom? Para essa planta que já está um tempão sem floreir. Duas a três vezes por semana. Victor Horta na varanda está aqui para te ajudar. Primeiramente, eu peço apenas uma ajudinha sua, que é compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas. Manda embora este vídeo para várias pessoas, para a gente também estar chegando lá, naqueles amigos que estão com dificuldade de comprar adubo, ou simplesmente não tem dinheiro para comprar adubo. Apresenta da melhor forma que existe sem gastar tanto dinheiro, porque o arroz a gente reutiliza. Para você que é novo e não conhece o nosso canal, venha se inscrever para todos os dias a gente aprender uma dica e uma técnica incrível igual a essa. Esmaga nesse like e até a próxima. E um grande abraço. E um grande abraço.